Um apostador do Vale do Aço... Será que foi o Rodney? O Rodney já voltou a trabalhar no Jardim, diretor? Então nem ele não. Um apostador do Vale do Aço acertou as 15 dezenas de um concurso da Loto Fácil. O detalhe que chama a atenção nessa história é que o homem fez uma aposta de 3 reais na loteria na Monier. É, a Gisele Ferreira tem uns detalhes. Gisele, minha filha, eu espero que seja uma pessoa muito próxima de você. Que sorte, hein? É, Nico, esse sortudo é daqui de Patinga. Ele acertou nada mais, nada menos que 15 dezenas da Loto Fácil em uma única jogada. 3 reais e ele já ficou milionário. Só que ele vai ter que dividir a bolada toda com outros dois ganhadores, um de Brasília e outro de Goiás. Mas mesmo assim, olha só, cada um deles vai levar mais de 1 milhão e 600 mil reais. Esse ganhador de Patinga aqui, hein? Vai passar um fim de semana, um fim de ano, perdão, muito bom. Olha só, a chance, matematicamente, a chance de acertar essas 15 dezenas da Loto Fácil com uma aposta simples assim, que custa apenas 3 reais, Nico, é uma em 3 milhões. Agora, Nico, fala sério. Dá vontade de repetir a jogada? Eu acredito que ele vai ficar mais animado da próxima vez, hein? Volto aí com você. É fácil descobrir, viu, Gisele? Você pega o carro, a moto, dá uma circulada aí. Aonde tiver churrasco, Lamonia, a semana toda, você pode chegar que foi lá que ganhou. É claro.